Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E estou sumida aqui do YouTube, mas voltei. Vou tentar dar uma resumida aí pra vocês no porquê, né, do meu sumiço aqui do YouTube. Mas hoje também vou mostrar aqui alguns achadinhos de brechó. Esse é o primeiro vídeo, né, desse ano. Eu tava dois meses sumida, gente, então fiquei bastante tempo. Mas o primeiro vídeo desse ano não podia ser diferente, tinha que ser de achadinho de brechó. Então eu vou mostrar várias pecinhas pra vocês. E antes ainda de eu explicar o meu sumiço e mostrar as pecinhas, já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me seguir lá no meu Instagram, que é arrobalararic, tá bom, gente? E bora pro vídeo de hoje! Então, vamos lá, né, gente? Por que que eu sumi do YouTube? Então, acho que eu vou... Pra dar uma resumida na história, né, eu vou começar lá do início. Dia 31 de dezembro, né, gente? A véspera do ano novo. Eu perdi minha avó, minha avó faleceu. Então, eu não tinha mais força pra gravar, gente. Foi um momento difícil, assim. E por causa da minha tristeza, eu não queria vir aqui aparecer triste pra vocês, né? E também não tinha vontade de gravar, essa é a verdade. É, foi bem difícil pra mim. E somado a isso, eu tinha que terminar o meu TCC. Pra quem não sabe, eu já terminei a faculdade agora. Vou me formar dia 31 de março, vai ser a minha colação, gente. E tive que terminar o meu TCC com esse sentimento de luto, com essa tristeza, enfim. Mas consegui fazer, terminei de escrever o TCC. Vou até deixar uma fotinho aqui do lado pra vocês verem. Esse foi o dia que eu e o Luiz conseguimos terminar de escrever o nosso TCC. E foi o dia que a gente conseguiu terminar de formatar, enfim. E foi bem legal, né? Foi um sentimento, assim, de conquista. Mesmo entre tantos desafios, consegui terminar de escrever o TCC. E apresentei o TCC também, gente. Vou deixar uma outra fotinho aqui do dia que eu apresentei o TCC. E consegui nota máxima na apresentação do TCC. Outra conquista. Foi bem legal. Mas, então, foi esses os motivos, né? Do meu sumiço do YouTube. Essa tristeza, enfim. Perdi alguém que eu amava muito. Mas, consegui voltar aqui pra vocês. Porque eu amo gravar. É uma coisa que me fez muita falta. Mas, a gente tem que dar tempo ao tempo pros sentimentos da gente, né? E essa foi a verdade. Também tirei fotos pra minha formatura. Mais pra frente eu vou mostrando isso tudo pra vocês, né? Que vai ser... Vou fazer uma festinha pra mim também. Pra comemorar a colação, né? Mas isso tudo eu vou mostrando aos poucos pra vocês. Já comentei disso aqui no canal, né? Mas vamos deixando mais pra frente. E vamos lá pras nossas pecinhas, né? Que eu garimpei aí nesse tempo que a gente não se falou, gente. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Vocês até deixavam os comentários por que eu tava sumida. Mas, enfim. Não teve nada muito... Uma explicação muito mirabolante. Foi mais isso que eu falei. Coisas da vida, né? Sentimentos da vida. Mas, vamos lá. O primeiro lugar, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Meus primeiros garimpos de hoje. São do Bazar da Danda. Que é aquela escrita aqui do canal. Que eu fui lá pra Itapema conhecer o brechó dela. Fiz mais compras com a Danda. E vou mostrar pra vocês. A primeira peça, gente. Que eu garimpei, na verdade, é um conjunto, tá? Que é esse conjuntinho aqui. Olha só que fofura. É a blusinha e os shorts, gente, ó. Vou mostrar primeiro os shortinhos pra vocês. Eu achei lindo porque na frente tem essa estampa aqui e atrás tem esse acabamento, né, gente? Tribal, ó. E, com o shortinho, tem a blusinha. Que é tipo um cropped, na verdade, né? Em mim ele fica tipo uma blusa, assim. Dessa marquinha aqui. E ele fica muito lindo no corpo, gente. Vou deixar uma fotinha aqui no lado de como ele fica. E nesse conjuntinho eu paguei R$32,00. E eu amei o preço porque essas peças, gente, em loja, conjunto, assim, Que tá super em alta, né? Tá muito caro, gente. Eu já vi a R$200 e poucos reais e achei muito caro. Eu acho um absurdo, assim. Então R$32,00. Achei perfeito esse conjuntinho. Outra pecinha que eu garimpei lá na banda foi de R$12,00. Que foi esse cropped aqui, gente. Que eu estou apaixonada por ele. Porque ele é bem estampado, sabe? Aí na câmera não tá entregando bem a cor dele. Ele é bem colorido e tá super em alta esse colorido, né, gente? Aparece bastante no Big Brother essas estamponas. Então, garimpei esse cropped aqui. Ele é de amarrar, ó. Amarra ali pra trás, tá vendo só? Eu até desaprendi a gravar pra vocês, gente, ó. Mas vamos lá, vamos voltando. Então tem os botõezinhos. A manguinha dele é assim, ó. E ele é dessa marquinha aqui, ó. Tem um cropped colorido. Maravilhoso, gente. Vou deixar a fotinha aqui no lado. E nesse cropped eu paguei R$12,00. Outra blusinha que eu garimpei lá na banda foi essa daqui. Essa daqui foi numa live dela, tá? Que eu garimpei. R$12,00 também essa blusinha, gente, ó. Ainda nem usei ela, mas ela é muito fofinha. Olha isso. É uma estampa de cachorrinhos, ó. Tá aparecendo aí pra vocês. Acho que tá, né? E ela é dessa marquinha aqui, ó. É importada. E toda a marquinha dela, gente, aparece nos botões. Então é sinal que é uma peça boa, sabe? A parte de trás dela é assim. Tem esse listradinho aqui na barra, ó. A marquinha tá aqui também. E a parte da frente é assim. É muito fofinha, gente. Muito fofinha. Vou deixar uma fotinha aqui no lado de como ela fica no corpo. E paguei R$12,00 nessa blusinha no brechó da Danda. Eu vou deixar o arroba da Danda aqui embaixo, gente. Ela envia pra todo o Brasil. Então vale muito a pena seguir ela lá no Instagram, tá bom? Ela faz sempre live. É maravilhosa. Então essas foram as pecinhas que eu garimpei com a Danda. Foram três, né? O conjunto, o cropped e a blusinha. E também, gente, fui no garagem social. Aquele bazar que eu sempre falo aqui também. Vou deixar o arroba deles aqui embaixo. E vou deixar também o endereço dos dois brechós, tá? Fui lá no garagem social. E, gente, fiz vários achados muito maravilhosos. O primeiro foi esse chapéuzinho aqui, ó. Que eu e o Luiz compramos chapéus iguais. O dele é bege e o meu é vermelho, gente. Aquele chapéuzinho que tá super na moda, né? E eu comprei o vermelho e o Luiz comprou o bege. Vou deixar uma fotinho nossa aqui no lado pra vocês verem. Esse chapéu, gente, tão muito em alta. Principalmente no Big Brother, novamente, que aparece. Lá a gente vê várias tendências, tá? Mas esse chapéuzinho aqui eu paguei R$10, tá? Vou deixar a fotinho nossa aqui no lado. Então ele é perfeito agora. Que tá super em alta. E esse chapéuzinho foi R$10, gente. E tinha vários, tá? Eram novos. Então eu acho que eles pegaram um lote, assim, de chapéuzinho. E aproveitei, né? Porque esses chapéuzinhos, porque estão em alta, estão normalmente caros nas lojas. Mas, precinho maravilhoso. Também, lá no garagem, gente, garimpei uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu, se vocês me contassem que garimparam uma jaqueta jeans praticamente nova, super moderna, eu não ia acreditar não, gente. Porque olha só que achado que eu fiz. Sério. Uma jaqueta jeans maravilhosa, gente. Olha a manguinha dela. Tá novinha, tá? Aqui eu não vou conseguir mostrar, mas na foto, vou mostrar pra vocês. Olha a parte de baixo. Super moderninha. Tá até dando uma estourada aqui. Ó. Perfeita essa jaqueta, tá, gente? Ela é dessa marca aqui, ó. Fui pesquisar uma marquinha bem cara, hein? Eu não conhecia. Mas, dá pra ver que é coisa boa. Porque todos os botões tem um nomezinho, né? Tem a marca nos botões. Ó, todos eles. Eu achei ela muito linda, gente. Olha só isso. Super básica, né? Aquela peça coringa que eu vou usar muito. E nessa jaqueta, gente, que ela tá praticamente nova, tá? Praticamente nova. Eu paguei só R$25,00. Que eu achei perfeita pra tudo. Assim, só sair e colocar a jaqueta, ela tá maravilhosa. Paguei R$25,00. Vou deixar uma fotinho aqui no lado pra vocês verem como ficou no corpo. Mas, nem tô acreditando ainda, tá, gente? Porque há pouco tempo atrás eu tinha comprado uma jaqueta em loja. E paguei bem carinho. Mas é porque eu tava com dificuldade de achar no brechó uma jaqueta como eu queria. E depois, achei. Agora eu tenho duas jaquetas. Mas foi um achado perfeito. Então, amei. Outra peça, gente, que eu garantei lá no garagem social foi essa blusinha aqui. Que ela, eu digo que é a blusinha do Thiago Abravanel. Mais uma vez, vamos falar de Big Brother. Porque aparece muito, gente, essas peças super estampadas. E eu pensei que eu não fosse achar no brechó, né? Porque se fosse pra mim comprar numa loja, eu não compraria. Porque eu acho que é uma coisa muito colorida, assim. E a gente enjoa logo. Então, eu não gastaria tanto assim numa peça que eu sei, que eu me conheço, que eu ia usar poucas vezes, né? Mas garimpei no garagem social essa daqui, gente. Que eu achei tudo a ver, tá? Com a moda de agora. Tá super tendência. O fundo preto e essas estampas super coloridas. É um cropped, mas em mim, gente, ele fica mais pra uma blusinha. Principalmente quando usa aquelas calças, cintura alta e tudo mais. Eu fiquei apaixonada nessa blusinha, gente. Já usei. Vocês viram aí na foto, né? No dia que eu terminei de escrever meu TCC, eu tava usando essa blusa. Ó. Perfeito. Eu vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês verem como ela ficou no corpo. E nessa blusinha, gente, eu anoto tudo aqui pra não me perder, né? Nessa blusinha aqui eu paguei 15 reais, gente. Achei perfeita. Como eu já expliquei pra vocês, lá o garagem social é um bazar, né? Que fica lá na Lagoa. E vou deixar o endereço certinho aqui pra vocês. E lá tem bastante doações de blogueiras, gente, famosas. Como eu falei em outros vídeos, tem peças que foram doadas pela Sabrina Sato. Várias blogueiras, tá? Então, vocês sigam lá que tem bastante pecinha. Eles estão fazendo várias promoções maravilhosas. Não é publi, tá, gente? Queria que fosse. Mas não é. Só porque eu acho maravilhosas as peças deles. São de muita qualidade. Peças praticamente novas e por um preço maravilhoso. E ainda ajuda vários projetos sociais, né? Como eu também já falei aqui no canal. Então, a blusinha do Thiago Abravanel, né? Estilo aí Thiago Abravanel. Eu paguei só 15 reais. Outra coisa que eu comprei lá, gente. A última pecinha do garagem. Depois eu tenho mais uma pecinha ali que eu vou mostrar pra vocês. Que eu comprei da irmã de uma amiga minha, gente. Essa blusinha aqui foi lá do garagem também. E eu achei ela a coisa mais perfeita, gente. Olha só essa blusinha. Aqui não aparece 1% da beleza dela, tá? Ó, ela tem essa partezinha aqui. Isso aqui fica caidinho assim no braço, sabe? E ela é toda estampadinha de chapéus, gente. É um turquesa, sabe? Atrás ela é assim, ó. Amarradinha. E ela é mais compridinha. Eu fiquei apaixonada nessa blusa. Vou deixar uma foto que na foto sempre aparece a cor real dela, né? E nessa blusinha eu também paguei 15 reais, gente. Fiquei apaixonada, sério. Muito linda. E pra finalizar, então, esse vídeo. A última peça, como eu falei, eu comprei da irmã de uma amiga minha. Da Maria. Ela fez aí um bazar com algumas pecinhas dela, né? Alguns desapegos. E eu me apeguei nesse vestido que ela estava se desapegando, gente. Eu fiquei apaixonada nesse vestido. Olha só. A parte do decote é com aquele voalzinho, sabe? Achei muito maravilhoso. Vestidinho curto. Ó, chega pertinho pra vocês verem a estampa. E as costas nuas, gente, ó. Maravilhoso. Vou deixar a fotinha aqui no ar pra vocês verem como ele ficou. Mas eu fiquei apaixonada pela cor tudo, gente. E nesse vestido, eu já me esqueci, tá? Porque faz tempo que eu comprei. Mas eu acho que eu paguei no vestido 15 reais, gente. Mas não foi mais do que isso, sabe? Mas é porque, como faz muito tempo, eu acabo me esquecendo. Mas eu acho que foi 15 reais nesse vestido e eu não podia perder, né? Maravilhoso. Vou deixar a fotinha aqui. Então, essas foram as pecinhas do dia de hoje, gente. Como eu falei pra vocês, foram peças que se acumularam ao longo do tempo, né? Que eu tô aí sem gravar. Então, tô reaprendendo a gravar pra vocês. Tentando voltar pra rotina. Mas é isso, né? A gente vai voltando aos poucos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E me segue lá no meu Instagram, gente. Que é arroba lararita, tá bom? Eu também tenho um brechó infantil pra quem não sabe. Segue lá que é arroba repassando sonhos. Vou deixar o arroba aqui embaixo também. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai sair bastante vídeo novo agora aqui no canal, tá bom? Obrigada por terem paciência comigo e voltei. Espero que vocês gostem. Beijinho e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.